Oi Fábio, eu estou aqui no estúdio Vitali Danças para fazer um convite para você e para todos os telespectadores. Converso agora com o Marcos Rache, que é responsável também por esse espaço e vai contar para vocês essa super novidade para os casais que buscavam uma opção de entretenimento aqui em Ponta Grossa e não encontravam. Conta para a gente que novidade é essa, Mano? Então, na verdade, desde o início, quando tivemos essa ideia, que eu acho que a gente já pode ter certeza que deu certo no estúdio Vitali Danças, o nosso foco principal é a dança de salão. Então, desde o início, a ideia era ter realmente parceiros que acreditassem na ideia de um espaço, pelo menos uma vez por mês, para os casais que sempre alegam não ter onde ir. E a gente se resume, e esses casais, quando eu digo a gente, eu me incluo em sair para jantar ou para reunir com os amigos. E por que não sair para dançar? Então, a ideia é que vá realmente nesses espaços, nesses dias de baile, que deve acontecer uma vez por mês, e ir cedo, começa 20 horas, meia-noite estar em casa. Então, é realmente para descontrair, para tomar seu whisking, sua cervejinha. Nós vamos ter, inicialmente, petiscos, mas a ideia é que tenha futuramente jantares com reservas antecipadas. Então, é o primeiro de vários que vão acontecer. Vai acontecer dia 16 de maio, qual é o local? Na diretoria, a diretoria é um espaço bacana, é um espaço para, em média, 150 pessoas, para a gente poder ter realmente esse espaço da dança. Na diretoria, na Balduino Taxi. Mas é importante que você já se antecipe, faça a compra do seu ingresso, porque é número limitado de pessoas, para que você fique, claro, à vontade, lá, consiga aproveitar o espaço realmente, né? É isso aí, a ideia não é encher o espaço, é para as pessoas realmente poderem dançar, e não estar vinculado às pessoas que saibam dançar. É para as pessoas que gostam de dançar. O saber dançar, o grau de qualidade da dança, é voltado, depois, no meio da semana, no aprendizado, no estúdio. Então, é para quem realmente vai nos casamentos e sente que no casamento toca duas, três músicas dançantes, e depois as músicas são animadas, tudo mais, mas não são músicas para dançar. Lá vai ter só músicas, só ritmos dançantes. Então, é, quem quiser o ingresso, está sendo vendido por R$ 10,00 apenas. A ideia é só cobrir os custos, é para dar certo, para acontecer em nossa cidade. Vocês estão todos convidados, e se programem aí para o dia 16 de maio, fazer um programa diferente em casal. Você, marido, convida sua esposa, tenho certeza que ela vai adorar passar uma noite agradável aí com seus amigos. Podem se reunir, e lembrando que você já pode fazer a aquisição do seu ingresso, tanto aqui no estúdio Vitali Danças, o endereço está no seu vídeo, como também lá na Academia Vitali. Agradeço a sua participação, e em breve você vai ver flashes aí desse primeiro evento, que vão vir outros, né? Com certeza vão vir outros. Nós estamos acreditando muito no sucesso desse primeiro, e acreditamos no sucesso dos seguintes. Obrigada. Obrigada.